Música Saudações amigos, Camaleão aqui E sejam bem vindos a mais um vídeo de especulação de Pokémon Sun e Pokémon Moon E no vídeo de hoje pessoal nós vamos conversar um pouco sobre as trademarks Na verdade as marcas registradas como a gente conhece né Pra você que não sabe a função dessas marcas registradas Elas são feitas para proteger qualquer propriedade intelectual de uma franquia, de uma empresa É muito comum elas usarem desses trademarks por proteção mesmo Inclusive vários nomes de Pokémon já foram revelados por conta dessas trademarks no passado E também recentemente vazou o nome dos possíveis lendários de Pokémon Sun e Pokémon Moon Sou Galil e Luna Ala Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição E também o Ricardo da Pokémon Mega Gen fez um post relacionado a essas trademarks Muito mais aprofundado, inclusive falando dos nomes dos possíveis starters de Pokémon Sun e Moon E eu vou deixar aí na descrição do vídeo também Pra você conferir e deixar lá o seu comentário a respeito Mas no vídeo de hoje pessoal, nós vamos voltar a 4 anos atrás Em registros feitos desde 2012 Pois lá pode estar guardado 3 Pokémon que talvez possam ganhar Mega Evoluções agora em Sun e Moon Bom pessoal, em 2012 foram feitos alguns registros de alguns Pokémon Mega Evoluídos E aí foi criada uma lista pra ir acompanhando essa atualização dessas Mega Evoluções E foram feitos esses registros até 2013 Vale lembrar que em 2012 ainda não existia Pokémon XY Nem sequer o anúncio Pokémon XY foi anunciado em 2013 E a Mega Evolução só foi anunciada em agosto de 2013 pela Corocoro Então em 2012 ninguém sabia se ia existir Pokémon XY ou não Muito menos sobre a Mega Evolução E eu vou deixar essa lista aí na descrição do vídeo com todas as atualizações Aí só não tem a Mawile porque foi adicionada por outras pessoas E não por esses trademarks, tá? E como você pode perceber nessa lista tem todos os Pokémon que já ganharam Mega Evolução até agora Inclusive o Groudon e o Kyogre Que acabaram virando suas formas primordiais, vamos dizer assim Mas até eles estão nessa lista E só foram revelados em Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Porém três Pokémon que estão aí não ganharam Mega Puzzle, Minon e Jinx Sim, esses três Pokémon não ganharam Mega Evolução Porém eles estão aí O que nos faz acreditar que talvez a Game Freak tenha desistido de colocar o Puzzle e o Minon Em Omega Ruby e Alpha Safira E o mesmo com a Jinx em XY Talvez eles decidiram excluir esses três Pokémon e colocar em futuros jogos Se Pokémon Sun e Pokémon Moon A Mega Evolução ainda for algo grande, algo importante É possível que Puzzle e Minon tenham um papel bem importante nesses dois jogos Afinal, se a Game Freak manter o padrão em lançar Mega Evoluções exclusivas para cada título É mais do que compreensível que Puzzle e Minon acabem aparecendo em títulos diferentes Puzzle pro Sun e Minon pro Moon O mesmo acontece com a Jinx A Jinx, na minha opinião, merecia uma evolução e não uma Mega Evolução Pode acabar aparecendo agora em Pokémon Sun e Moon Já que possivelmente ela foi descartada de aparecer em Pokémon XY Em Pokémon Diamante e Pérola tivemos uma coisa que eu gostei muito Que foi a atualização de certos Pokémon Como por exemplo o Electabuzz e o Magmar Que acabaram ganhando evoluções e atualizando aí a sua cadeia evolutiva Eu particularmente gostaria que isso acontecesse com a Jinx e com o Mr. Mime Pois eu acredito que tanto o Electabuzz como o Magmar Estão nessa mesma linha da Jinx e do Mr. Mime Ambos possuem formas BB Chegaram até a segunda forma E alguns inclusive ganharam a última forma Como foi o caso do Electabuzz e o caso do Magmar E com a Jinx e o Mr. Mime eu acredito que poderia acontecer a mesma coisa Pelo menos com a Jinx No caso ganhando uma evolução e não uma Mega Evolução Mas se essas trademarks estiverem corretas Existiam planos para Mega Evoluir a Jinx Particularmente eu gostaria que eles não Mega Evoluíssem a Jinx E mantessem a evolução De qualquer forma eu queria deixar isso para vocês Eu queria que vocês ficassem cientes a respeito dessa informação Então é possível que Puzzle, Mino e Jinx acabem ganhando Mega Evolução Agora em Pokémon Sun e Pokémon Moon Particularmente eu não acho muito interessante o Puzzle e o Mino ganhar Megas Mas se elas forem legais, ok Eu até acho que seria bacana No caso da Jinx eu gostaria de uma evolução e não de uma Mega Evolução Lembrando também que a última evolução, atualização de evolução Só aconteceu em X e Y Foi o caso do Eevee, tá? O Eevee ganhou a evolução, no caso uma evolução Fairy Que é a Sylveon Depois disso não tivemos nenhuma atualização de evolução E eu gostaria muito que isso voltasse a acontecer Como aconteceu em Diamante e Pérola Eu achei uma coisa super interessante E talvez eles tenham cancelado a Jinx justamente por isso Para dar uma evolução para ela e não uma Mega Evolução De qualquer forma eu deixo vocês com essa informação Debatam aí nos comentários, vou tentar ler alguns E digam aí o que vocês acham Vocês acham que seria legal uma Mega Evolução de Puzzle e Mino? E a Jinx? Você acha que ela merecia Mega Evolução? Ou uma evolução normal? Como foi o caso do Electabuzz e do Magmar Que acabaram virando Electivire e Magmortar? Enfim, diga aí nos comentários O Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço para vocês E qualquer novidade de Pokémon Sun e Pokémon Moon Vocês vão poder conferir aqui no canal do Camaleão Um abraço amigos Olha só E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.